Com a barraca de cocos em frente ao Parque Vaca Brava, Rodrigo se prepara para faturar com a chegada do verão. A estação começou oficialmente na tarde desta quinta-feira, às 2 horas e 28 minutos. É calor, dia maior e a gente vende mais pouco também. Quando você chega no primeiro dia de verão, você sabe que uma das características é que os dias são mais longos. Então, nesse primeiro dia você sente esse impacto. Já do segundo dia em diante, você já começa a acostumar. A meteorologia prevê uma estação com muito calor, o que não é novidade para quem vive aqui em Goiás. Até então, fevereiro pode ser o mês mais quente. Mas o que já se sabe com certeza é que esse verão vai ser bem mais chuvoso do que o do ano passado, por conta do fenômeno Laninha. Tudo indica que ele deve se estender até março de 2018 e sabemos que o fenômeno Laninha, para a nossa região aqui, ele traz bastante chuva. Enquanto que a chuva na região sul do país fica menos escassa. E o Laninha, ele é bem-vindo para a região central como a parte da região nordeste do país. Seja com sol ou chuva, o fato é que é difícil achar alguém que não goste dessa estação. Porque o tempo não é tão seco, a gente consegue viver melhor. O que você gosta de fazer? Dá para andar no parque? Andar no parque, dar aquela corridinha de leve para queimar as calorias, né?